e aí 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 o sertanejo vai só agradecendo e aí e aí e aí e aí e aí pra meio-dia ver essa chuva aí pra refrescar. Ui, tá chegando a chuva. Tá chegando mesmo agora, hein? A chuva tá vindo desse lado aí. Chuva aí pra molhar o nosso sertão, o nosso nordeste. Molhando aqui a nossa comunidade de arco-verde-dou-des. Jornal Rural de Verdejão. Estou dando aí pra vocês aí. A biqueira já tá comendo aí a biqueira. O que é isso? Furra, menina. Aculata a escuração de furra. Mência de Deus. Aí. Vamos lá. Vamos lá, tem chuva. O diame de chuva aqui. Vai deixando aí seu joinha. Comenta aí para mim ver. Mostrando aqui para vocês as maravilhas de Deus. Chuva no nosso sertão. E é passando, é desculpando. É, tá chuva. É, tá chuva. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chovendo aí para molhar aí a nossa plantação nas roças. Temos a agradecer a Deus, hein? Essa maravilha aí. Choveu um tonte à noite e agora está chovendo. Agora é o meu dia. Na felicidade do sertanejo. Uma refrescada aí. Não é que está chuva. Não é, na chuva com aquelas bandas. Não dá para eu sair para fora porque está chovendo aí e molhar o celular. Não dá para eu sair para fora. 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 Vamos para ali também Tem uma água Não vai descambando Descendo para a cidade de Salgueiro Aqui a gente não deixa passar nada Nós estamos filmando tudo Olha lá, vai descendo é forte Aquelas bandas chuvas Tá desculpando aí Vamos ver se é ventando Tem uma posta de chuva nesse pleno domingão aí Vem lá, vem mais chuva pular Mais chuva para banhar aqui a comunidade Eita que alegria para a gente Ali está descendo uma Passou aqui Agora pouco está descendo ali já Tá desculpando ali já É isso aí mesmo Agradecer a todos que verem o vídeo até o final aí Peço que deixe seu joinha Deixe o seu comentário Para fortalecer o canal Termino aí Aqui a gravação com esta imagem Da chuva chegando aqui Para molhar aqui O nosso sertão Pernambucano Então Muito obrigado a todos Comentem aí no vídeo Para eu ver o que vocês viram E até o próximo vídeo Valeu A todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo